Olá, hoje meu convidado é muito especial. Além de ele coordenar cursos para as pessoas idosas, ou melhor, para as pessoas que querem voltar a estudar, a obter mais conhecimento, ele também tem uma história muito interessante, que eu vou deixar ele próprio contar para a gente. É o professor doutor Antônio Jordão Neto. Prazer em tê-lo aqui, viu? Igualmente, Lilo, muito obrigado. É um prazer estar aqui no seu programa e poder divulgar algumas coisas que eu acho muito importantes para esse segmento da população. Bom, eu esqueci de mencionar que o nosso professor aqui, ele é gerontólogo e também sociólogo. E eu quero começar por aí. Quer dizer que o senhor é o primeiro sociólogo a trabalhar aqui no Estado de São Paulo, é isso? Exatamente. Eu fui o primeiro sociólogo contratado pelo governo do Estado em 1962 e trabalhei durante 35 anos no serviço público do Estado. Comecei no Departamento de Imigração e Colonização. Depois, que era da agricultura, depois passou promoção social. E eu trabalhei muito tempo na área de migrações, inclusive a minha tese de doutoramento foi nessa área. Mas depois, mais tarde, ainda na Secretaria da Promoção Social, fizemos uma pesquisa no final dos anos 70, começo dos anos 80, em 22 estabelecimentos asilares de São Paulo, ou que abrigavam idosos. Ou seja, então, já foi nessa época que o senhor teve lá o primeiro despertar sobre esse universo de pessoas mais idosas. Exatamente. Porque nessa pesquisa, nós percebemos, foi em 22 asilos aqui de São Paulo, de alto padrão, pouquíssimos, médio e padrões muito baixos, a situação de abandono, de segregação, de isolamento que viviam essas pessoas. Quer dizer, então isso, professor Jordão, não é uma realidade atual. Quer dizer, isso vem de longa data mesmo, essa questão do abandono, da falta de coerência até, de conscientização, para a gente aprender a lidar com a questão da idade. Até porque, de lá para cá, a população idosa no Brasil aumentou de forma extraordinária. É verdade. O Brasil hoje, no ano 2025, será o quinto país do mundo em população idosa. E nós temos hoje uma média, uma expectativa de vida acima dos 70 anos, 73, 74, que é acima da média mundial de 66 anos. Então, o problema ainda se agravou, porque mais pessoas estão chegando, mais pessoas idosas, e as famílias não dão conta mais, porque nós estamos vivendo num momento em que as famílias vão se estreitando, e famílias vão sendo cada vez mais nucleares. Então, realmente, a pessoa idosa fica sem muita condição. Daí a importância, hoje, delas não ficarem esperando o amparo de filhos, de família, deve procurar muito cedo, depois nós podemos falar disso, quando falamos da universidade aberta, uma forma de poder trabalhar bem o seu processo de envelhecimento, para poder chegar nessa fase da vida... Melhor preparada, né? ...e, pelo menos, numa condição financeira razoável, né? E preparada fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, para poder, realmente, se impor como um cidadão, né? Que ainda é parte importante da sociedade. Você sabe que essa é uma questão extremamente importante, e que a gente precisa avançar com muito mais agilidade, né? Com certeza. Porque nós já somos um país longevo, e, voltando à questão da sua pesquisa naquela época, o senhor me contou que foi fazer in loco em vários asilos de São Paulo. E estamos falando de São Paulo, que é um estado capital, enfim, um estado diferenciado em termos de Brasil, de norte a sul do país, né? E, mesmo assim, o senhor encontrou situações drásticas. Exatamente. Quer dizer, além de instituições, três, pelo menos, que seria um padrão alto, né? E médio, e uma grande parte, padrão muito baixo. E nós encontramos nessas instituições uma situação que, realmente, não chamam muita atenção, porque de 72% das pessoas que nós entrevistamos tinham parentes próximos, filhos, netos, sobrinhos, irmãos. E, desse total, cerca de 62% recebiam visitas com a frequência impressionante de uma vez por ano, Guilherme. Como assim? Uma vez por ano. Ficava abandonado lá na instituição? Exatamente, é. Parece dia dos pais, dia das mães, aniversário, Natal, esporadicamente. Então, realmente, a gente vê uma situação em que eles colocam e esquecem. Às vezes, as famílias nem procuram mais. Às vezes, até abandonavam totalmente. Nós chegamos aí, através de uma promotoria ligada ao idoso, e fecharam um asilo na Climação, que é um bairro, classe média alta, quase. E porque essa entidade não tinha as mínimas condições de atender, não tinha livro de registro, não tinha psicólogo, não tinha assistente social, não tinha nada. E passamos lá a noite, duas ou três policiais femininas, tentando localizar os parentes para vir buscar, porque a obra foi fechada, porque não tinha condições higiênicas. Nem de higiene. Nada, nada. De lazer, de alimentação. Então, essas coisas todas realmente me chamaram a atenção. E como a gente tinha conhecimento de que na França, no final dos anos 70, foi criada a Universidade Aberta, a terceira idade, no caso, porque essa expressão foi criada na França, inclusive. Ah, a terceira idade. Que, infelizmente, ao longo dos anos, pelo menos aqui no Brasil, foi se desgastando. Foi se desgastando. Hoje tem uma conotação tão pejorativa, né, professor? Exatamente. E por isso que a gente não deixou de usar. Até o ano 2000, a nossa universidade era chamada Universidade para a terceira idade. Depois nós mudamos, porque percebemos que realmente a gente tinha, primeiro, trabalhar com o público ainda a partir dos 40 anos, né, e tirar essa aura pejorativa, que o termo terceira idade, em vez de ser valorizado, passou a ser depreciado. E, na verdade, o que falta, né, com a tua experiência, né, para a gente mudar um pouco esse olhar em relação ao envelhecimento? Olha, eu acho que essa questão tem que ser discutida, não só nas universidades, porque é uma coisa importante em termos de fenômeno social, que precisa ser estudado e para ver as medidas necessárias, né? Até porque, né, professor, impacta na saúde pública, impacta na economia, quer dizer, são todas as áreas aí que a gente deveria estar trocando experiência. Na previdência social, né? Na previdência social, sem dúvida. O ponto, assim, nebrálgico, realmente, é a questão da saúde, né? Porque a gente verifica que, paradoxalmente, quando a pessoa vai e chega numa idade mais avançada, e que ela precisa de mais recursos, são caríssimos, os medicamentos geriátricos são caros, o tratamento geriátrico é caro, né? Então, a gente vê uma situação, e é paradoxal, né? Porque o Brasil, a gente diz, tem até um autor que escreveu, país jovem de cabelos brancos, né? Ah, é verdade. Porque é interessante, porque, realmente, se você, quando diz a quantitativa, o Brasil ainda é um país jovem, porém, com a população num processo de envelhecimento acelerado. Só igual o Nigéria e México tem, mais ou menos, índices parecidos, né? Então, é uma coisa que está se avolumando de uma tal maneira, que é preciso, quanto mais cedo, né? Se tratar, até, numa escola primária, já, colocando as crianças numa perspectiva, mostrar que o envelhecimento não é algo terrível, tenebroso, só de perdas e coisas negativas, mas que ela pode ser, é um processo natural, dinâmico e irreversível. Então, você tem que saber trabalhar esse processo do ponto de vista da nutrição, da saúde física, mental, do preparo psicológico, né? Para poder enfrentar essa nova fase com tranquilidade, com serenidade e, especialmente, com bom humor. Hum, tá aí. Agora, acho que o senhor acabou lidando com uma questão que eu acho também fundamental, né? O envelhecimento, a velhice, o avançar da idade, por um lado, é ótimo, né? Significa que você não morreu, né? Antes do tempo. Por outro lado, sempre as pessoas ligam o envelhecimento com solidão, com coisas tão tristes, né? E, na verdade, se a gente lida com bom humor, até para lidar com essas questões que são tão complexas, eu acho que a gente tem um caminho de futuro melhor aí, não tem? É, a perspectiva é essa. Na realidade, Elina, o envelhecimento, ele surpreendeu mesmo as sociedades avançadas. Porque a expectativa de vida, pois, na idade média, era 25 anos. Imagina, né? Até quase o final do século XIX, a expectativa na Inglaterra era 36 anos. E no Brasil, no começo do século XX, o primeiro recenseamento que foi feito, a expectativa de vida do brasileiro era de 33 anos. Uau! Então, quer dizer, é algo que surpreende. E o pessoal ainda não... O envelhecimento é uma coisa da segunda metade do século XX. Ninguém, o pessoal não percebia, porque as pessoas morriam muito cedo, né? Claro. Eu, por exemplo, quando eu tinha 11, 12 anos, meu pai tinha 40 e poucos anos, meu pai, para mim, era um velho. Não é? Lá na década de 50, 60, hoje a gente vê a pessoa de 40 anos, até de 60 anos, né? Na flor da idade, né? Produtivo, cheio de sonhos por realizar, né? Exatamente. E aí, essa questão que o senhor está envolvido a uma vida, tá certo? Que é a questão do saber, do conhecimento, da gente não parar, né? De ampliar o que a gente sabe, é motivador mesmo, professor, isso? Com certeza, porque... Você recomenda para todo mundo? Recomendo para todo mundo, né? Com certeza, porque o cérebro humano é o único órgão que nós temos, que quanto mais nós usamos, melhor ele fica. Ao contrário do braço, da perna, sei lá de outros, que você abusa, pode usar, pode, ele se deteriora, ele se desgasta, mas o cérebro não. O cérebro, quanto mais você usa, mais ativo ele permanece. Então, é um antídoto seguro, talvez, para o problema de demência, até a mãe fala que talvez possa, de alguma forma, indiretamente, talvez, prevenir até o Alzheimer, né? Porque a pessoa se sente mais ativo, o cérebro ajuda a pessoa a encarar as coisas de uma maneira... Então, o saber traz para a pessoa elementos para poder lidar com essa coisa toda, né? E aprender a lidar com as limitações de uma forma inteligente, né? Não dramática. Então, se você não enxerga bem, você usa o óculos, se não ouve bem, você usa um aparelho, usa uma bengala, né? Isso aí não diminui nada a pessoa como ser humano, né? Então, isso tem que ser... Ah, que bacana isso que você mencionou agora. Exatamente. Então, a pessoa não deve ser... Porque a gente tem que acabar com o estigma de que velhice é sinônimo de doença. Perfeito. Não é sinônimo de doença. Tem muitos jovens, às vezes, com maiores problemas de saúde do que um idoso que se preparou ao longo de sua vida, do ponto de vista, né? E isso, nós precisamos mudar, principalmente, hoje em dia, a alimentação das crianças, dos jovens, está muito errada, né? Porque essa base de fast food, essa coisa toda, eu acho que isso aí prejudica demais, refrigerantes, essas coisas. Então, a pessoa tem que se adequar para poder, realmente, chegar na terceira idade, que não se usa nem mais, mas na maturidade, né? Nas suas diferentes fases. Porque envelhecer é saber ser jovem por mais tempo. Opa! Gostei disso, hein? Nós vamos destacar isso, inclusive, no site depois, né? E qual que é o seu segredo, professor, pessoal, para conseguir se manter, assim, jovem, ativo, né? Cheio ainda de sonhos aí, realizando um pouquinho cada dia. É, porque alguém já disse que você acaba se sentindo velho, no pior sentido da palavra, quando você não tem mais sonhos, quando você não planeja mais nada, quando você não almeja mais nada, né? E a gente sempre tem procurado, através desse tempo, e nós percebemos que a educação era um caminho, uma senda muito produtiva para isso, que dava às pessoas não só o aspecto do conhecer, do saber, que ajuda as pessoas a conhecer melhor, mas estar mais de acordo com o mundo contemporâneo, porque a gente diz sempre lá no nosso curso. Olha, aqui o curso, ele trabalha com a pedagogia do prazer, porém aqui só é proibido uma coisa, usar a expressão no meu tempo. O meu tempo é aqui e agora, né? Então, a gente tem que saber, realmente, viver cada momento. Então, lá eles têm uma série de assuntos, de matérias, né? Que colocam, ele pode, então, acompanhar e entender... Contextualiza. A economia, administração, política internacional, porque tudo isso aí, nós temos várias, todas as áreas das ciências humanas, né? E além do teatro, cinema, arte, música... Minha nossa, que coisa boa! E oficinas que também ajudam na parte de informática, coral, dança, tai chi chuan, espanhol. Você sabe que daqui a pouquinho eu vou querer explorar e vamos contar para o nosso público os tipos de cursos, como é que a pessoa pode fazer para se inscrever, participar, enfim. Mas, antes, eu queria ainda saber do senhor se o senhor não se arrependeu de ter redirecionado a sua carreira profissional. Não, de modo nenhum, porque eu percebi que, claro, a migração é um fenômeno que diminuiu bastante ao longo do tempo, né? Quer dizer, já não existe aquelas correntes que existiam nos anos 50, enormes correntes do pessoal vindo do Nordeste, de Minas para São Paulo, isso diminuiu bastante. Então, o fenômeno que estava florando de maneira mais intensa, né? De maneira a exigir certas providências, certas medidas, né? Era exatamente esse fenômeno do envelhecimento humano. Porque é uma coisa muito estranha. Se o Brasil, hoje, é um dos países que tem uma tendência maior com o envelhecimento, ao mesmo tempo, nós temos uma situação em que temos um grande número de crianças e adolescentes. Então, são dois segmentos... Ainda temos, né? Ainda temos. Então, aí fica... Mas o Brasil tem poucos recursos, porque nos países mais avançados do primeiro mundo, a questão do envelhecimento surgiu mais ou menos para e passo com o próprio desenvolvimento desses países. Perfeito. Então, eles puderam... E se adequando ao longo da história, né? Com aposentadorias, com recursos, etc. Então, esse fenômeno, embora ainda seja preocupante... Dramático, né? Mas não é tanto como aqui, porque aqui a gente sempre tem essa ideia. Brasil é um país jovem, etc. E não é mais, né? Então, você precisa trabalhar essa questão para que a gente possa não ser atingido... Porque nós estamos assim. Poucos recursos. A gente vai dar mais para criança e adolescente? Vai deixar o idoso ficar míngua? E aí? É um problema de bioética. A quem ajudar? Porque nós temos duas demandas ao mesmo tempo. que nos países desenvolvidos, o grande problema deles é repor a população. É verdade. Tanto que estão estimulando isso em muitos países, né? Eu vi uma reportagem recente de Portugal, que é tão dramático. Porque há um conceito segundo o qual, para uma população manter a sua cultura, ela tem que ter um índice de natalidade tipo 2,8. Ok. E Portugal hoje tem 1,1. Né? E inclusive... Já está com o índice abaixo da crítica, né? Exatamente. E a gente está vendo um outro problema subversidente, já não é mais um problema de natureza até política. Os muçulmanos têm 8,8.8. Então, a gente vê aí nesses países... Essa é uma outra questão, né? Problema política. Mas a gente vê que esses países estão com problema de reposição de população. E nós estamos entre duas demandas que exigem... Qual a gente vai socorrer mais tempo? É. Eu acho que esse realmente é o desafio agora desse século que a gente está vivendo, né? No Brasil. Professor, eu quero agradecer muito a sua presença, mas é claro que eu vou lhe convidar já para um próximo programa para a gente esmiuçar melhor o detalhamento dos cursos, afinal de contas... Perfeitamente. Para as pessoas acima de 40 anos. Essa é uma outra novidade. A gente já não está falando sobre essa questão de terceira idade. Ah, e acima de 60, de 70, quer dizer que preparar o envelhecimento deve começar antes mesmo. Muito antes. Até porque esses programas que a gente estabeleceu, programas de educação continuada ou permanente, se transformaram num verdadeiro programa de utilidade pública. Porque através deles estamos tirando gente de leitos hospitalares, de consultórios médicos, do isolamento, da solidão, da depressão, que vão causar outras doenças psicossomáticas. Perfeito. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Bom, daqui a pouco você aguarda aí, porque nós vamos falar muito mais sobre como participar dos cursos se você já tem acima de 40 anos de idade. Beijo. Obrigada. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.